Está atrás das grades um homem de 25 anos apontado como o principal suspeito do assassinato de um idoso de 75 anos na área rural de Martins Soares. Ele foi preso hoje cedo em um hotel na cidade de Manhuaçu. O crime ocorreu na manhã de ontem e segundo a polícia a ação de vizinhos do idoso foi determinante para a prisão do suspeito. O tenente da PM Tiago Silva contou como o crime aconteceu. Vamos ver. Os vizinhos viram que um indivíduo passou a pé naquela região e que esse indivíduo estaria com a sacola nas mãos, sujo de sangue e que também esse indivíduo estaria sujo de sangue. Acionou ali o alarme daqueles vizinhos que acabaram num primeiro momento conseguindo até conter aquele autor, porém sob as ameaças dele e a agressividade dele acabaram tendo que liberá-lo. E nesse momento que os vizinhos abordaram esse autor, viram dentro da sacola até mesmo a câmera de segurança que tinha na casa da vítima. A vítima estava lá com a toalha enrolada em volta do pescoço, um pedaço de madeira certamente utilizado para o crime. Então os vizinhos acionaram a polícia militar e a ação dos vizinhos acaba que não foi uma ação inútil, pelo contrário. Foi primordial para que se identificasse o autor. Música Música